Sr. Presidente, Sra. Ministra, desde finais de 2019, que alerte para a situação em que se encontra a unidade de hemodiálise de Chaves e da necessidade da sua reabilitação. Houve sensibilidade por parte da Sra. Ministra, mas a verdade é que até à data nada foi feito. Foi-nos dada a garantia pelo então Sr. Secretário de Estado, Diogo Serra Lopes, que a remodelação da unidade de hemodiálise estaria concluída no final de 2021. Pois bem, já foi ultrapassado esse timing e a unidade sem remodelação. Mais uma vez, uma promessa não cumprida. Sra. Ministra, qual o motivo que levou ao atraso da remodelação e qual será a nova data prevista para o início e conclusão dos trabalhos? O mesmo se passa com a unidade de cuidados paliativos em Chaves, que segundo o Sr. Secretário de Estado estariam concluídas em final de 2021. Já passamos o sexto período e, portanto, para quando a sua abertura? Relativamente à unidade de cuidados paliativos de Vila Pouca, gostaria de saber quais os investimentos previstos e se estão previstas ou não obras de remodelação. Desde março que o Centro de Saúde de Vila Pouca não tem aparelho radiográfico, por avaria, obrigando os doentes a deslocarem-se para Chaves ou Vila Real para a realização de uma simples radiografia. Portanto, Sra. Ministra, tem conhecimento desta situação e para quando prevê a aquisição de novo aparelho? Por fim, Sra. Ministra, em termos hospitalares, no Centro Hospitalar Atrás dos Montes e Alto Douro há carência de inúmeras especialidades, das quais possam enumerar imuneumoterapia, anestesiologia, dermatologia, urologia, entre tantas outras. Serão estas vagas carenciadas no próximo concurso para este Centro Hospitalar e, além destas medidas, o que prevê o Orçamento de Estado para solucionar a falta de médicos na região do interior. Relativamente à especialidade de urologia, como explica a ausência de urgência de urologia neste hospital, que deixa todos os doentes do Distrito de Vila Real sem cobertura e com necessidade de transferência constante para o Centro Hospitalar do Porto de São João. Obrigada.